Rede de esgotamento, uma medida de saneamento básico essencial para preservar a saúde da população. Mas infelizmente o Piauí segue a tendência nacional da falta dessa estrutura sanitária. O saneamento básico, a cobertura de esgotamento sanitário, o abastecimento de água com qualidade, dialoga diretamente com a questão da saúde pública. Então falar de saneamento é falar de melhoria das condições de saúde, da melhoria das condições de vida, da valorização dos imóveis e um futuro melhor para as nossas crianças que são as que mais sofrem com as doenças ligadas à falta de saneamento. Além de comprometer a saúde pública, o pequeno número de áreas com rede de esgoto traz outros prejuízos, como o impedimento das ações de expansão na construção civil. Diante dessa problemática, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Teresina promove um seminário com o tema Sanear é Viver. Nós não podemos falar de construção, de adensamento de cidade, sem falar de saneamento básico, sem rede de água e esgoto tratado. Agora a questão não se restringe apenas à questão econômica ou urbanística. É uma questão sobretudo social, ambiental e de saúde pública. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas 17% da população teresinense conta com sistema de esgotamento sanitário. E ainda de acordo com o IBGE, 75% das internações de crianças no Piauí acontecem por falta desse saneamento. Representantes das instituições públicas responsáveis pela gestão das ações de saneamento básico de todo o Estado participaram do evento e destacam seus investimentos e projetos na área. A Prefeitura tem trabalhado na área de saneamento, propriamente dito, com lagoas e na área de projetos e de construção de galerias pluviais. Além disso, nós temos participado ativamente das discussões com a GESPIS a respeito do contrato de programa. Esse evento vem em muito boa hora porque ele chama a atenção para uma das principais dificuldades do adensamento e do crescimento da cidade de Teresina, que é a falta de esgoto sanitário canalizado com tratamento correto. Em termos de esgoto, nós estamos abaixo da média nacional, que já é ruim. A gente tem projetos em andamento e o governador tem propostas que estão sendo estudadas para serem apresentadas à sociedade, que resolvem esse problema ou que dão um impulso muito forte para que esse problema seja resolvido.